Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês os perfumes que eu consegui finalizar no mês de março de 2020. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu tenho aqui quatro perfumes que eu consegui finalizar no mês de março e alguns decantes, né? Decantes que eu estava fazendo, estava separando alguns, assim, que eu ganhei de amiga, pra me levar pra viagem. Mas a viagem foi de água abaixo, né? Foi de água pra baixo, infelizmente. Estamos todos de quarentena, porém de quarentena super cheirosos, né? Então resolvi usar em casa mesmo e vim aqui compartilhar com vocês, né? O primeiro perfume que eu quero compartilhar com vocês que finalizei foi esse Prada Candy. Esse meu aqui era de 20ml, olha só. Ele é um oriental baunilha de 2011, né? Esse perfume aqui, olha, ele é assim, ó. Esse perfume aqui é um docinho, não tem nada de enjoativo esse perfume aqui, combina com qualquer idade. E é um perfume fácil de agradar, isso é na minha opinião. Porém, não tem uma boa fixação, não tem boa projeção. Na minha pele, gente, esse perfume aqui durava em torno de máximo duas horas. Mas a cada duas horas eu tinha que reaplicar e não é o tchá-tchá, não é o tchá-tchá-tchá-tchá. Então é um perfume assim que eu precisava tomar um banho dele pra eu conseguir sentir ele, sabe? E ele não durava muito na pele, nem nas roupas, né? Então é um perfume assim que eu pretendo adquirir outro? Esse meu é o segundo, eu já tive um de 50 ml e esse daqui de 20. Mas o próximo que eu quero pegar, eu quero pegar um de 80 mesmo, porque eu posso me esbaldar mesmo. Mas ele não é um perfume baratinho, sabe? Esse perfume aqui, a nota de topo dele é o caramelo e você consegue sentir logo aqui, ó. De cara já consegue sentir o caramelo bem gritante, né? E notas de coração são notas atalcadinhas, né? E o almisca. E a nota de fundo, né? Notas de fundo desse perfume aqui é a baunilha e o beijoinho. Gente, ele é uma delícia esse perfume. Porém, a gente tem essa questão, né? Deixa eu desejar pela fixação e projeção. Mas eu pretendo sim adquirir outro quando tiver um preço bem legal, porque ele não é baratinho. Eu andei pesquisando e esse pequeno aqui, ó, tá custando, esse de 20 ml tá custando R$31,95, né? Vocês multiplicam aí por 4 ou 5, dependendo do câmbio do dia. Então, sai um perfume caro. O de 30 ml tá custando R$36,99. O de 50 ml tá custando R$54,99. E o de 80 ml, que é o que eu quero, tá custando R$65,99. Então, sai carinho sim, mas não custa nada esperar. Uma mega promoção aí, aí sim eu vou adquirir, tá bom? Então, esse foi o perfume que eu finalizei. O próximo perfume que eu finalizei foi esse aqui da Arepeto ou Florale. Esse daqui já é um oriental floral de 2015, né? Ele é um floral muito gostoso, romântico. Um perfume simples e elegante, né? Ele vai na vibe, assim, de perfumes românticos. E ele é aqui, ó, de 30 ml, ele era assim. Esse perfume aqui, ele tá custando, esse de 30 ml tá custando R$27,67, né? Só encontrei nessa volumetria mesmo. E ele é uma delicinha, uma delicinha mesmo. Porém, eu gostei mais do hidratante. Esse daqui eu não voltaria a comprar, a não ser se eu pegar uma promoção mega, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas assim, o hidratante, eu gostei mais do cheirinho do hidratante. Mas essa coisa, é difícil eu dizer que eu não vou adquirir mais um perfume tal. Tem um aqui que eu não vou adquirir, mas eu vou falar o motivo. Esse perfume aqui, ó, nota de topo é rosa, toranja, flor de ameixa, né? Notas de coração, tem a rosa novamente, violeta, cedro da Virginia e o patchouli. E a nota de fundo é o âmbar. Uma delícia esse perfuminho também, uma delícia. Mas o hidratante, minha gente, não sai mais nada. O hidratante é mais atalcadinho, eu amo coisa atalcada. Então, o hidratante se torna mais atalcadinho. Então, esse aqui, ó, finalizei. E se aparecer uma mega, hiper mega aí... Uma promoção aí... Aí, quem sabe, né? Mas tá aqui ele, ó. Finalizei. Outro perfume, que esse daqui, eu não voltaria a comprar, né? Não sei, mas... Esse perfume aqui, gente, é um perfume assinatura da minha irmã. E esse outro aqui, ó, esse é o perfume do dia, né? Que eu tô usando esse perfume aqui, o Búlbara Ritter. Ah, como é que é o nome desse perfume? Meu Deus. É o Búlbara Ritter, não sei. Esse perfume também é assinatura da minha irmã, sabe? Minha irmã mais nova, esses dois aqui, ó. Mas esse daqui, eu voltaria a comprar sem dúvida. E esse daqui, não sei. Ele é gostoso. Esse perfume é um floral amadeirado, almiscarado. Esse meu aqui tinha 30ml. Olha, o fresquinho dele é lindo, lindo, lindo. Disseram que esse perfume foi descontinuado. Aqui na Europa não foi, não, viu? Você encontra em qualquer lugar de ir. Encontra. Esse era Eau de Parfum. E ele é um perfume floral, fresco, docinho, leve adocicadinho. Bem moderno, né? Bem moderno mesmo. E tem uma vibe, assim, de sofisticação. Ele é um perfume, assim, que não incomoda. Ele é um floral que não incomoda. Ele tem uma pegada, assim, amadeiradinha, sabe? Uma delicinha também. Porém, é um perfume bem assinatura mesmo da minha irmã. Esse daqui, esse daqui também é. É estranho, assim, o fato. Ninguém sabe, né, o dia de amanhã, se eu quero ou não. Mas, no momento, eu não vou adquirir. A não ser se eu vejo alguma promoção, assim. Aí, eu pego pra minha irmã e fico usando quando eu tiver vontade. Mas, pra mim, ter, assim, na minha coleção, não sei. Quem sabe, né? Tô toda queixuda, né? Tô toda queixuda, olha. Então, não sei se... Às vezes eu gosto dele, às vezes... Não, nunca digo assim que eu não gosto de um perfume. Mas, assim, sei lá. Eu vejo minha irmã mais nesse daqui do que nesse. Entendeu? Assim? Então, esse perfume aqui, ó. A nota de... Deixa eu me ver. Nota de topo desse perfume aqui é... Folhas de jasmin, bergamota e rosas, né? Notas de coração. Ameixa, framboesa, cedro e lótus. Notas de fundo. É o âmbar e o almisca, né? Ai, gente. Ele é tão delicinho, assim. É um floral, sabe? Um floral com a pegada amadeiradinha. Amadeirada, né? Mas, é... É gostoso, sabe? Se você quer fugir da vibe aí de perfumes doces, sobremesas e tal, vai nesse daqui que você vai gostar. Ele tem um docinho, assim... Vai mais pro... O doce dele vai mais pro vibe das flores, sabe? Ele é mais floral do que adocicado. Esse de 30ml tá custando R$15,95. Ai, tem o de 50ml que tá custando R$21,99. E tem o de 100ml que tá custando R$29,99, né? Então, tá aí o Versace Walmart. Esse meu era de 30ml. Então, é um perfume aí que vai na vibe aí da minha irmã, assinatura da minha irmã. Então, é esse. E eu consegui finalizar com este, ao fazer uma Extra Halley de 1 litro, né? Esse daqui, com certeza, gente. Já tem um outro na minha coleção, que foi graças ao YouTube. Conheci pessoas maravilhosas e me presenteou com esse daqui e com outro, que eu tenho outro que já está em uso. É um perfume assim que eu não quero ficar nunca. Quero ter sempre na minha coleção. Esse daqui, ele tem uma saída com mais álcool, sabe? Mas, mesmo assim, é uma delícia, é uma delicinha mesmo. E eu finalizei. Ele era de 1 litro. 1 litro. Não encontrei informação sobre esse perfume aqui. Enfim. Então, esse foi o perfume que eu finalizei. Uma colônia, né? Deliciosa, deliciosa. E recomendo muito. E agora eu vim compartilhar com vocês os decantes, né? Os decantes que eu finalizei foi esse daqui que eu ganhei de uma amiga, o Vera Valle. O de íris. Esse daqui é algum floral, que eu não sei qual é o nome que eu tinha colocado. Esqueci de colocar o nomezinho, né? Enfim. Esse daqui eu também ganhei de uma amiga, 4711, o novo, nova colônia, 4711. Oscar de la Renta, também usei. Esse daqui é o Aqua de Palma, o Rosa Nobile. Esse daqui eu quero muito, muito cheiroso esse perfume. Muito cheiroso, muito gostoso. Tem umas rosas, assim, maravilhosas. Que perfume gostoso esse? É o... Como é o nome dele? É o Aqua de Palma, o Rosa Nobile. Lancaster, um cheirinho de bronzeador. Delicioso. Esse daqui é o Elf, euforia, ou euforia. Ah, esse perfume é uma delícia. Uma delícia, olha, vazou, minha gente, olha. Que perfume gostoso. Light Blue. E esse daqui é o Terracota. É o Terracota. Então, esses perfumes aqui eu tinha separado, né? Pra levar para a viagem. Mas... A tal viagem dos sonhos fica... Fica pra outra vez, né? Então, foram esses os perfumes que eu consegui finalizar no mês de março. Tem meses que eu consigo acabar com nenhum. Tem meses que eu consigo acabar com quatro, cinco, dois, enfim. Não tem... Isso não é uma regra eu acabar perfumes aqui. A regra é... Colocar meus perfumes, minha coleção pra andar. Né? E... Me esbaldar mesmo nos meus cheirosos, que é isso que me faz feliz, né? E eu tô usando, sim. Tá uma quarentena bem difícil, mas eu tô usando perfume, sim. Eu tô usando em torno de dois perfumes, três perfumes por dia, sim. Em casa mesmo. Uso mesmo. E é muito bom fazer o rodízio, principalmente nesse período difícil, gente. Daí você não marca esse período com um perfume. Então, o perfume que você usou antes de ontem, você já esqueceu. Porque você já usou dois perfumes assim por dia. Você coloca mesmo sua coleção pra andar. E não marca, entendeu? Não fica assim na memória. E esse perfume marcou um tal período ruim. Não, não é isso. Faça o rodízio aí. Né? Então, depois vocês me digam. Tá bom? Mas... Por experiência de fazer rodízio. Eu gosto de fazer rodízio por isso. Perfume não marca. Não marca momentos assim difíceis, não. No meu caso, eu vou compartilhar com vocês agora os perfumes. Todos os perfumes que eu usei no mês de março. E pra mim, não marcou nenhum... Até agora, né? Não marcou nenhum momento ruim, não, viu? Todos esses perfumes eu continuo amando e vou continuar usando sim, tá bom? Ó, beijo, se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!